Ae Kennedy! Vamos de nova! Eu te peguei, fiz as pernas tremei Tu calma boi no ca, esqueci, eu conta pra sua amiga que que é o cara, esse cara sou eu O Kennedy fez suas pernas tremer Tu calma boi no ca, esqueci, eu conta pra sua amiga que que é o cara, esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremei Tu calma boi no ca, esqueci, eu conta pra sua amiga que que é o cara, esse cara sou eu Lembra aquele cara que te deu, tapar na cara, te pegou na cavalgada e suas pernas tremei, ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu, ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu, ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu, ele sou eu Lembra aquele cara que te deu, tapar na cara, te pegou na cavalgada Que te deu, tapar na cara, te pegou na cavalgada e suas pernas tremei, ele sou eu Que te tenta pá na cara te pego na cavalgada Fez suas pernas tremeudes eu te peguei putz as pernas tremeu Tu comava boa e no canção esqueceu Contra pra sua amiga q que é o cana esse cara sou eu Contra pra sua amiga q que é o cana esse cara sou eu E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu pão? Tá deixando a piranha com sede? Tu é animal, hein, filho? Tu é animal, hein, filho?